Sabia que tem uma função secreta, um botãozinho escondido ali no eBotom Live que permite que você visualize todos os seus plugins, tudo que você tá usando dentro de um projeto, todos de uma vez? Fica aí que eu vou te mostrar essa função. E aí, produtores, beatmakers, amantes da música, tudo certo com vocês, rapaziada? Eu sou o Oluaz e é muito bom estar aqui pra gente trocar mais uma ideia, passar mais uma dica, uma visão, enfim, vamos lá. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, no portal Segura Onda, tá segurando a onda demais, hein? Entra pra família, se inscreve no canal, deixa um like grandão aí pra gente conseguir levar essa dica aqui pra mais pessoas, porque ajuda de verdade, o seu like ajuda bastante, o seu comentário também engaja a gente bastante, então ajuda a gente a continuar crescendo, melhorando o conteúdo, trazendo com mais frequência aqui também, demorou? Conto com você então e muito obrigado você que já faz parte da família e você que vai entrar pra família hoje. Quer saber que função secreta é essa que permite que você visualize todos os seus plugins num projeto só assim, de uma vez? Fica aí, segura a onda então que eu vou te passar a visão. E aí família, tudo mundo certo aí? Todo mundo beleza, firmeza? Vamos lá então, aqui estamos dentro do Ableton Live, esse videogame incrível, meu jogo favorito. E é o seguinte rapaziada, vamos aí falar sobre essa função então, né, esse botão secreto, como que a gente vai ativar isso dentro do Ableton Live. Primeiramente eu preciso, né, passar um background aqui de que esse é um hack que veio, né, do Live 9, mas como a empresa Ableton gosta de fazer atualizações e tira função, põe função, algumas ela avisa, outras não, e outras permanecem dentro da interface, mas não da interface principal, via um recurso ali alternativo. Então, no caso, esse que a gente vai falar hoje. E ele mais precisamente dito, vai atuar na nossa session view, né, que é essa nossa tela aqui de sessão, né, que consiste da seguinte maneira, vou tirar a minha janelinha aqui, pra mostrar. A gente tem aqui, né, os nossos canais, né, no formato Mixer, e aqui a gente tem o In e o Out, e aqui a gente vai ter essa tomadinha aqui que a gente vai ativar, que quando a gente clica nela, a gente vai ter essa seguinte visualização aqui, ó, dos nossos plugins individuais em cada canal, sacou? Isso é genial, você pode até conferir aí no seu Ableton, se você tiver com ele aberto, se você tem essa ferramentinha aqui, provavelmente não, se você não tiver ativado essa função secreta, né, independente de você estar usando ali o Ableton 10 ou 11, né, fechou. Galera, é o seguinte, é massa, porque eu posso vir aqui, por exemplo, nossa, eu tô ouvindo aqui esse bass, pá, acho que aquele compressor de cola ali não tá muito pá, eu já posso clicar diretamente nele, ele já vem em Highlight aqui, ó, pá, na cara pra mim, qual foi o efeito que eu criei, eu posso desligar ele aqui, ah, não, mas não, acho que é ligado mesmo, eu já liguei aqui, pronto, ele tá ligado, tá rodulando, sacou? Assim como todas as outras coisas, né, aqui tem poucos plugins, é um projeto bem básico, mas, né, conforme você for aí criando proporções no seu projeto, você vai tchic, 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 adicionando aqui camadas e linhas, né, também, né, pra ir navegando entre esses efeitos. Demorou? Vamos lá, então, ativar essa parada, né? Pra gente começar, é o seguinte, a gente tem que ir diretamente na nossa pasta, lá no app data, né, do nosso computador, vamos lá fazer esse caminho. Por uma via de dúvida aqui também, no site do Ableton Live, né, isso é muito legal porque tem um suporte muito maneiro, tem fóruns e tal, de respostas e tal, várias brisas pra você trocar ideia, que eles explicam, né, também como que a gente pode ativar essa função, assim como outras funções também, né, que tem escondidas dentro do Ableton, né, mas essas outras aí são coisas não tão relevantes, isso aqui eu acho válido trazer porque é relevante e ajuda também, saca? Te dá um workflow maneiro ali, né? Beleza, o caminho que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vem aqui no nosso computador, né, abre o nosso disco local, no caso eu tô usando o meu C, que já tá assim, lotado, e vamos fazer o seguinte caminho, a gente vai apertar aqui, vai colocar uma porcentagem, né, o shift aqui, o 5, né, vira uma porcentagem, vou escrever app data e vou dar outra porcentagem e vou dar um enter, dei, dei o enter e eu vim parar nessa pasta de roaming aqui, né, isso são pastas escondidas no sistema, né, então pra não precisar ir lá, ativar pastas escondidas, não sei o que, a gente já faz esse caminho aqui, a gente vai ter aqui logo de cara, né, nossa pasta Ableton, a gente vai na pasta referente a versão que a gente tá usando, eu uso primordialmente a versão 10.1, a 2 era só um teste, não gostei, beleza, e aqui a gente vem então nos preferences, tá certo? Beleza, aqui então a gente vai ter as nossas brisas aqui, as nossas preferências do programa, antes, aqui dentro dessa tela aqui eu vou criar um bloco de notas, documento e texto, crio um bloco de notas, vou nomear ele de options.txt, txt, nomeei ele de options.txt e dentro dele eu vou escrever somente a seguinte frase, traço, show device slots, fechou? E é isso rapaziada, eu venho aqui e salvo, tá certo? E aí eu vou pegar esse meu arquivo aqui e vou jogar dentro das minhas preferências, podemos ver que eu já tenho isso aqui criado, né, options.txt quando eu abro show device slots, tá? Mas, por uma, por uma pervia, aqui eu poderia substituir, tá, beleza, é isso, feito isso rapaziada, fecha seu ableton, reinicia seu ableton, né, pegou o caminho aí certinho, ponto options.txt, né, traço show device slots, e aqui então, quando a gente abrir o ableton novamente, vai tá aqui essa ferramentinha de tomada aqui, tá certo? Que temos o nosso delay compensation, e aqui a gente vai ter a nossa tomadinha, ativamos, aqui a gente vai ter a visualização dos nossos plugins de um jeito bem mais didático e maneiro, né? E é isso aí rapaziada, foi uma dica super rápida, uma dica super válida, experimenta fazer isso aí, pode fazer a diferença, né, a gente pode, ó, desativar os nossos plugins, ativar novos plugins, fazer umas brisas, aí pá, desativar todos de uma vez, isso vale também pros nossos retornos, né? É isso aí rapaziadinha, um grande abraço, espero que essa dica aí tenha sido útil pra todos vocês, a gente se vê então, turma do curso aberta, grupão do WhatsApp rolando, dá um salve pra nós lá no insta também, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou dessa dica aí, dessa função secreta, demorou? Se você quiser que a gente explore as outras também que tem lá no site, deixa um comentário aqui e vambora. Demorou rapaziada? Um grande abraço então, fiquem todo mundo em paz aí, bora produzir, bora estudar, até a próxima aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho